Fala galera, aqui é o Carlos Agabia da Chácara Novo Horizonte E hoje nós temos entrega pra Alexandre Hid Lá na terra de Zeca Pagodino, lá em Xerenha Deixa a vida me levar, vida leva eu Só que eu vou levar pra ele Um casal de marreca com mandarim E um casal de carolina Sendo o macho comum e a fêmea canela Valeu? Clica aí, dá o likezinho, curte o vídeo aí Dê seu comentário, marca um amigo aí e ajuda a gente aí Valeu? E vamos partir lá pra essa entrega Estilizinho de bebê Vamos lá Galera, antes de tudo, se inscreve no canal Dá o like, ativa o sininho Que o pavão não vai bicar o dedo de vocês Ajuda aí, hein? Aí galera, vamos pegar aqui A fêmea de canela Tá vendo? Carolina Canela Que diferencia O carolina comum do canela Esse tom aqui, ó Ó a fêmea como é que é linda Aquele tom de canela, ó Levinho, ó Muito bonita Essa aí vai pra Alexandre Hid Lá na terra de Zeca Pagodino, em Xerenha Ó, aqui é o macho, ó De Carolina Gray Né? O Carolina comum Tá ficando com a coloração dele já Tá vendo? Fazendo a muda Já pegando aquela coloração Top Vai ficar lindão aí, ó Vai pegar o mandarim Ó que mandarim top Aí, ó Que fêmea top Linda demais, ó Já saiu de muda É desse ano, tá? De 2021 E com certeza vai reproduzir No final do ano Vai pro Alexandre Hid Agora aqui, ó Agora aqui, ó Nós vamos pegar Um macho Olha que top, ó Bonitão, bem encorpado Já bem desenvolvido Bem tratado Tá? Nós somos excelentes em aves aqui, ó Esse é o macho de mandarim Que vai pra Alexandre Hid Lá em Xerenha Galera, caixinha preparada aí E vamos seguir a nossa viagem aí Pra Xerenha Na terra de Zeca Pagodino Vou entregar lá pro nosso amigo Alexandre Hid Tá vendo? As caixas já estão com palha dentro Tudo direitinho Bem vazadinha E Deixa a vida me levar Pronto, galera Chegando aqui, ó No posto Ítalo, né? Eu vou entregar o Os marrecos aqui Em Xerenha É muita melodia Passar pra tomar uma cerveja Com o Zeca Pagodinho Galera, aqui, ó No posto Ítalo Vim entregar pro meu amigo Alexandre Hid Tá vendo? A exave dele Manda um abraço aí Obrigado Agradecer aqui, ó Nosso amigo aqui Tá entregando aí pra gente Mais uns beijinhos aí Valeu, galera Fica com Deus aí, ó Curte aí, hein? Pronto, galera Esse foi o nosso vídeo A nossa entrega Pro nosso amigo Alexandre Hid Não esquece de se inscrever no canal Dá o like Ativar o sininho Ajuda aí, gente Não só olha, não Se inscreve aí Dessa forcinha Não custa nada Tá bom? Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau